Dinâmica. A cada meia hora a gente já tem uma notícia diferente. Por que que é dinâmica? Porque aqui nós somos vítimas dessa guerra híbrida e eles que tinham escolhido o Alckmin como o homem de confiança do capital. Mas como não combinaram com o povo, o Alckmin não decolou. Então, no segundo tempo do jogo, o capital, nem foram os partidos, abandonou o Alckmin, abandonou a Marina e foram tudo com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi eleito por essas máquinas de manipulação que os americanos desenvolveram na campanha do Trump, na campanha da Hungria, na campanha recente de Andaluzia e a última delas em El Salvador, onde as forças de esquerda ficaram apenas em terceiro lugar. fruto dessa mesma manipulação por WhatsApp, pelas redes sociais, por essas mentiras que eles vão plantando e que afetam, como disse a Valesca, inclusive o desenvolvimento dos processos judiciais. Porém, como Deus existe, e para quem não for cristão ou crente, existe a dialética. E eu, como cristão e marxista, tenho o direito de usar os dois. Eu apelo aqui para o Espírito Santo e quando ele não funciona, vai de luta de massas mesmo, que essa é mais segura. Brincadeiras à parte. As contradições desse governo, que não tem base social real, que se conformou três blocos. O bloco dos militares, que já são mais de 130, mais do que na época da ditadura militar. O bloco dos bancos, que é o Chicago Boys, lá coordenado pelo Guedes, proprietário do banco atual. E o bloco do Pentecostais, com a pauta conservadora, onde está o Bolsonaro. Os três blocos não se entendem. A cada dia aparecem as contradições entre eles. Porque eles não têm projeto político. Porque eles não têm unidade política. O único projeto é o do capital, que não pode aparecer para a população. Então, nós temos que atuar nas contradições deles. São muitas. Nós temos que atuar com o desgaste político que vem aparecendo pelas atrapalhadas do clã. Que é importante desmoralizá-los, ainda que não seja o centro da luta de classe. Porque, para o capital, é muito fácil trocar o Bolsonaro pela turma do Morão. Terceiro, nós estamos percebendo que o clima político na sociedade brasileira, nesses 100 dias, vem mudando. E isso apareceu nas manifestações espontâneas do Carnaval, apareceu no Mariela Vive, apareceu na jornada belíssima em todo o país das mulheres. E então, nós podemos dizer, apareceu na queda do índice de popularidade. Vocês se lembram, quando ele tomou posse, estava com 68% de apoio. Agora tem apenas 38% de apoio. Está igual ao Palmeiras, mais ou menos. Quando ganhou, estava lá em cima, vem. A dialética funcionou, se tu provoca, tem reação. Sigo com as minhas brincadeiras. Então, há um clima político, e vocês estão sentindo na rua, mais favorável a nós desenvolver as campanhas de solidariedade ao Lula. Mesmo com aquela tragédia do Netinho. Isso criou um clima de consternação na sociedade, que nos abriu campo político para nós ampliar o nosso trabalho. Então, os ventos estão mudando e mudando para o nosso lado. Bem, então, por último, quais são os desafios que tem para nós agora, diante dessa correlação de força e dos ventos que vêm mudando? Primeiro, na parte da tarde, nós temos que direcionar a nossa preocupação, que nós temos que, em primeiro lugar, convencer a sociedade. Nós temos que criar uma hegemonia na sociedade. Para isso é verdade. Nós temos que levar essas informações. De tarde nós vamos discutir uma cartilha. Cartilha não é para o covão, mas é para o militante ter argumento. Lá, quando ele for lá na porta da casa, quando ele for no ponto do ônibus, ele explicar por que o Lula está preso. E não também, atenção nós petistas, não adianta nós dizer para o povo que ele está preso porque ele fez a Bolsa de Família. Ele está preso por causa do projeto do capital de longo prazo. Ele está preso porque ele é o líder maior nesse país. E eles não podem deixar um líder no seu povo. E, segunda coisa, nós temos que organizar a nossa militância. Todo mundo da esquerda, e depois vocês vão ver os partidos que estão aqui. Além dos que vão estar aqui, tem setores do PMDB, tem setores do PDT, tem setores do PSB, que estão conosco na campanha e participam. Mas nós temos que dar uma organicidade a essa militância. Já muitos de nós tomaram a iniciativa e construíram comitês locais. Mas isso é insuficiente. Quem fica se autoelogiando? Meu partido tem tantos mil filiados. O meu tem tantos mil. O MST tem não sei quantos mil. Não adianta mais fazer propaganda de eu me amo. Nós queremos saber quantos desses mil organizaram comitês do Lula-Linco. E o terceiro campo de ação é o judiciário. E aqui o judiciário nós temos refletido. Não adianta só ir lá dizer nome feio para os ministros do STF. Vocês notem que quando eles vão ficando mais velhinhos, como eles têm medo de ir para o inferno e que vão. Eu já marquei um encontro no inferno com um indicado do MST que se chama o senhor Fachin. Lá no inferno, o senhor Fachin, nós vamos acertar as contas. Já que aqui não tem jeito. Então, não adianta só nós, eu aqui, usar isso aí, chamar de nome feio para os ministros. Isso não resolve. Nós temos que fazer uma pressão contra o poder judiciário como um todo. Essa máquina de um Estado de decisão que eles criaram. E bater no seu Moro. O Moro só está lá de ministro porque recebeu de presente a infusão do trabalho sujo, manipulador, que ele fez prendendo o Lula. Bem, então, essa é a nossa missão. Sociedade, militantes e pressionar o judiciário. Para isso, nós vamos ter que organizar, ampliar o que já existe de forma espontânea, que é os comitês locais. Mas, como disse aqui o Camoto, que faz parte do comitê reforço, nós estamos com um problema. Nós temos um comitê nacional, cabeça de elefante, grandão, e depois um monte de formiguinha lá embaixo nos comitês locais. São bons. O que nos falta é, aí no meio, nós temos que construir comitês estaduais para aglutinar as forças. E atenção, povo de esquerda. Não vale fazer luta interna no comitê estadual. O comitê estadual tem que ser amplo. O comitê estadual tem que agregar todas as forças da sociedade. Povo de igreja, povo negro, indígenas, polimento sindical, partidos. Porque nós temos um desvio de DNA na esquerda. Onde nós nos metemos, nós queremos dirigir. Aqui já tem motorista, que é o Lula. Agora é só passageiro. Nós temos que organizar nos estados o Festival Lula Livre. É isso aí. E não me venham com a desculpa de que precisa de dinheiro. O maior festival que nós fizemos no Rio de Janeiro, e os companheiros estão aqui para aprovar, foi feito sem nenhum apoio de recurso externo e nem de ninguém. Por quê? Porque os artistas são solitários a essa tarefa. E na parte da tarde, as companheiras do setor cultural vão nos trazer ideias. E quando nós temos que fazer festival, vamos ficar esperando por quem? Toda hora tem que ter festival no Lula Livre, lá nos estados. E nas capitais, e nas grandes cidades, e assim por diante. Bem, então, companheiras e companheiros, nós temos uma longa jornada pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar todos aqui, proximamente, com o nosso Lula Livre. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Muito obrigado. Então agradeceu. Vai avançar a unidade popular, vai avançar, vai avançar, a unidade popular, vai avançar. Vai avançar a unidade popular, vai avançar, vai avançar, a unidade popular. Então agradecer aqui a fala do companheiro João Pedro Stedley. E hoje, dia 16, hoje é Jornada Internacional de Solidariedade à Venezuela e contra o imperialismo. Então para falar um pouco, passar aqui para a companheira Jessy, que ela vai falar um pouco sobre o dia 16. Companheiras e companheiras, hoje, desde que o dia iniciou, já está em curso uma série de manifestações e atividades no mundo inteiro em solidariedade à Venezuela, em defesa do povo venezuelano e contra o imperialismo. A classe dominante...